Outra coisa, hoje nós vamos pôr pizza depois do programa, tudo tá diferente. Não, eu queria apenas observar o seguinte, acho que tudo que foi dito aqui já encerra o assunto. Eu queria fazer apenas uma observação da forma como o Bolsonaro se comportou durante a eleição e o fenômeno. Esse sim é o fenômeno a ser registrado. Porque nem o Lula, que falava em trazer esperança ao país, que mobilizou muita gente, conseguiu fazer o que o Bolsonaro fez. E eu entendo que desde já o Bolsonaro é um líder muito acima do Lula. Explico por quê. O Bolsonaro enfrentou as organizações Globo. Porque há dois meses atrás, quando ele foi parado por uma repórter do jornal Globo no aeroporto Rio de Janeiro, e a repórter fez uma pergunta provocativa, ele perguntando se a homofobia e a misoginia não prejudicaria ele na eleição. Ele respondeu para a repórter e depois disse, olha, é uma pena que você faça jornalismo desse tipo. Mas eu entendo, você recebeu ordens. A sua empresa recebe mais do dobro do percentual de divisão que deveria receber pela audiência que tem. E se eu for eleito presidente, eu vou acabar com isso. Ele disse, eu não vou perseguir ninguém, mas eu vou cortar as verbas publicitárias da sua empresa, que hoje são injustas. Desnudou a Globo. É uma entrevista para a Globo, né? Para a Globo. Em São Paulo, há um mês atrás, o Bolsonaro disse, olha, uma repórter da Folha fez uma provocação, ele disse, olha, moça, eu sei para que você trabalha, a sua empresa é um braço do PT. É um braço, o grupo UOL, o site UOL, o grupo Folha, a data Folha, o Instituto de Pesquisa, é um braço da esquerda brasileira. Então, as perguntas que você me faz, são perguntas que têm o único objetivo de colocar uma casca de banana. Então, eu vou responder para você educadamente, mas faça pergunta sobre a minha proposta de governo. Por que eu estou citando historicamente isso? Porque o Bolsonaro foi peitando e mudando algo impensável no Brasil. Ele tinha sete segundos de televisão. sete segundos de televisão. Ele peitou dois dos maiores grupos de comunicação do país, dizendo em alto e bom som, olha, não é assim como vocês pensam. Mas ele avançou, ele avançou ainda mais, ele teve o desplante de peitar a classe artística, os formadores de opinião, e disse, olha, eu ganhando a eleição, eu vou fazer uma auditoria na Lei Rouanet. Eu vou saber quem é que está levando alguma coisa nisso. E aí, a classe artística se arrepiou. Porque tem muita gente que era ele não, ele não, ele não, ele não vai olhar a Lei Rouanet, porque vai sobrar para muita gente. Aí, parou tudo e ele continuou avançando. Ele disse, olha, a escola que eu quero, uma escola sem partido, sem ideologia, peitou a academia brasileira, peitou os pensadores de esquerda que hoje dominam as universidades públicas. O Bolsonaro foi peitando todo mundo. E isso fez com que a população, o povo, o amasse, o adorasse. Não importa se o Bolsonaro manda alguém para o inferno, para o diabo que o carrega ou para... Olha, parou. As pessoas não estão dando importância a isso, dão importância à sinceridade dele. Assim como o Lula tropeçava no português e falava problema, o Bolsonaro, a agressividade dele não atinge os seus adeptos por causa disso. Porque ele foi corajoso, ele peitou o sistema. Ele peitou a tudo e a todos. O partido dele fez uma coligação com outro tanico lá, em alguns estados. Sem partido, sem dinheiro, sem tempo, fazendo live pela internet. O cara foi eleito de forma a caixa...